De facto, ir a uma sala escura a ver um filme era uma experiência que se apresentava como qualquer coisa de único, irredutível, provavelmente irrepetível. Porquê? Por razões óbvias, que vocês conhecem tão bem como eu. Vivia-se num tempo em que não havia a coletória de canais de televisão que há hoje em dia e, obviamente, não havia DVD nem sequer havia cassetes de vídeo. Portanto, o cinema era um acontecimento específico desse espaço a que chamamos de sala escura. Dando um salto no tempo para o nosso presente, e, portanto, esta memória que eu vos falo tem 3, 4 décadas, dando um salto no tempo, de facto, algo mudou e muito. O que é que mudou? Eu creio que se pode resumir a questão dizendo que passou a haver imensos ecrãs. Há ecrãs que estão lá. Há ecrãs ainda nas salas de cinema. Há ecrãs de televisão. Há ecrãs de computador. Há ecrãs de telemóvel. Há ecrãs nas lojas. Há ecrãs nas autoestradas. Há ecrãs de táxis. Teria entre um táxi e nas costas do banco, da frente, virado para mim, havia um ecrã onde passavam as promoções a não sei dequilo. Há ecrãs em todo o ar. Aliás, às vezes, há acontecimentos que integram os ecrãs, vejam-se, alguns acontecimentos desportivos, como uma parte específica do próprio acontecer. Já todos vimos, acho eu, espectadores de um determinado espetáculo esportivo, no campo de futebol, por exemplo, que são mostrados no nosso ecrã em casa e que, ao mesmo tempo, se descobrem retratados no ecrã que estão vendo os táxis. Portanto, há aqui uma espécie de infinito jogo de espelho que nos faz ver cada vez mais ecrãs e que, é a dúvida que eu lanjo, não sei se nos faz ver necessariamente mais, nem sei se nos faz ver necessariamente melhor. Porquê? Porque tudo isso, toda essa proliferação de ecrãs, provavelmente, está-nos a fazer perder algo que eu acho que sempre foi essencial no cinema e a que eu chamaria a consciência do tempo. Gostava de lhes mostrar um pequeno filme, que é a coisa mais longa que tenho para lhes mostrar durante dez minutos, que, do meu ponto de vista, resume exemplarmente a questão do tempo como uma coordenada no particular do cinema. Pequenas ficções que, de algum modo, transmitissem esse sentimento que está condensado no título Dez Minutos de Vida, ou, mais concretamente, que nos dessem a sensação do tempo que passa. Eu vou-vos mostrar um episódio de um grande sinhasta espanhol que, infelizmente, pouco conhecido. Eu acho mesmo, do meu ponto de vista, que é um dos grandes sinhastas europeus, chamado Victor Erice, que é um sinhasta com uma obra relativamente escassa, tem quatro ou cinco longas-metragens, a última das quais, de todas as teorias, em Portugal, chamada O Sol do Marmoleiro, O Sol do Marmoleiro, é um documentário sobre o trabalho de um pintor. E vou-vos mostrar o episódio dele, e depois já avaliamos a questão do tempo, então. A informação dele, o que vimos, propunha uma definição, ou tentativa de definição, dizendo que, pelo menos em termos de cinema, o tempo tem a ver com a exaltação da vida, pressentindo, por sempre, a possibilidade da morte. O que nos remete para uma noção muito particular do cinema, que é a noção do suspense. A noção do suspense é, muitas vezes, dos maiores equívocos que se aplica a propósito do cinema, porque um lugar comum diz que há alguros num filme. Alguém abre um armário e vem lá dentro um monstro, e temos o suspense do cinema em toda a sua expressão. O suspense não tem nada a ver com isso. Isso será que tem muito um susto, mais ou menos interessante. O suspense, e já agora convém recorrer aos mestres, ao chamado mestre do suspense, Alfred e de Schock, que uma vez explicou de forma muito didática o que é que era, de facto, esse efeito tão peculiar que o cinema pode produzir. Dizia-lhe que, se eu filmar dois personagens que estão sentadas a uma mesa e, de repente, rebentam uma bomba debaixo dessa mesa, isso não tem nada a ver com o suspense. Mas, se antes de eu mostrar essas personagens a falar sentadas nessa mesa, se eu fizer uma cena em que mostro qual alguém que vai colocar uma bomba debaixo da mesa, tudo muda. Porquê? Porque nós sabemos que, em qualquer momento, ou a qualquer momento, melhor, pode explodir a bomba debaixo da mesa. Ou seja, o suspense nasce de quê? Nasce daquilo que eu vos falava ao princípio, de uma diferença de olhar e de perspectiva. Nós temos uma informação que as personagens não têm. E isso dá-nos, digamos assim, uma certa vantagem sobre as personagens, porque conhecemos o perigo que elas correm, mas que, ao mesmo tempo, é uma vantagem muito paradoxal, porque, evidentemente, não temos maneira de lhes avisar. O filme continua, independentemente da nossa vontade ou da nossa ânsia. Portanto, há no cinema esta capacidade muito particular de jogar com o tempo, não apenas no sentido métrico, mas com qualquer coisa que, de facto, afeta de forma muito sensível a nossa percepção das coisas, a nossa visão do mundo. E o instrumento, ou a tarefa, ou a função privilegiada de gestão do tempo no cinema, tem, como vocês sabem, o nome de montagem. E eu gostava de sublinhar a importância desta palavra, para montagem, para percebermos como o cinema trouxe para a arte do século XX, qualquer coisa de muito particular, muito específico, que não se repete em nenhuma outra arte e que tem a ver com a montagem. Porquê? Porque a montagem tem a ver, precisamente, com a duração, com o tempo. Gostaria de vos mostrar um filmezinho do cineasta, que vocês devem conhecer, inglês, aliás, galês, chamado Peter Greenaway. É um filme que se chama Intervalos. Vamos ver-lhe depois, já falamos. O que é que acontece aqui? E, a partir de certa altura, começamos a sentir que as mesmas imagens regressam, se repetem, de facto. E, no entanto, sentimos também que não regressam da mesma maneira. Porquê? Porque ou estão ligadas de maneiras diferentes umas às outras, ou têm uma ligação diferente com a própria banda sonora que as sustenta. No fundo, aquilo que temos aqui é a apresentação de uma série de entidades, imagens, que se repetem, mas que, ao repetir-se, criam diferenças. Ou seja, a lógica é exatamente a mesma, e sublinho exatamente a mesma, sem qualquer ironia, de uma canção de hip-hop. Ou seja, trata-se de criar unidades que são, de facto, remontadas, lá está o trabalho específico da montagem, que são remontadas de maneira diferente. E o cinema tem, na sua génese, na sua raiz, essa capacidade, não apenas de produzir imagens do mundo, que nos dá um efeito de reconhecimento daquilo que já vimos, ou que reconhecemos, de facto, mas também que nos propõe novos arranjos desse mundo, novas formas de olhar esse mundo. Por que isto é tão, é tão importante para definirmos aquilo que o cinema é como coisa específica, como coisa irrepetível? Porque, precisamente, vivemos num mundo em que, todos os dias, a maior parte, e sobre a minha maior parte, não quero generalizar, a maior parte das mensagens televisivas nos diz exatamente o contrário. A televisão quer nos convencer, muitas vezes, que basta chegar com uma câmera a qualquer lado para reproduzir uma espécie de verdade muito tocada de um lugar, de uma pessoa, de um acontecimento. Eu acho que faz sentido resistirmos a essa ideia de que uma câmera é uma espécie de instrumento espontâneo e espontaneísta que, automaticamente, reproduz uma verdade muito tocada. De facto, aquela câmera que nos está a filmar não me vai reproduzir como um duplo de mim mesmo, vai criar uma representação de mim em que eu me reconheço mais ou menos, mas em que, de facto, a especificidade deste momento que estamos a viver agora não se repete. É outra coisa. E essa ideia de que é outra coisa, de que o cinema cria coisas que são novas, que nos fazem rever, repensar o mundo, é uma ideia essencial para perceber o cinema como um acontecimento específico que, insisto nesta ideia, não se confunde com o espontaneísmo com que hoje em dia se faz muita televisão. O espontaneísmo da televisão tem a sua expressão mais mais anecdótica no formato que se tornou triunfante no espaço televisivo que é o formato dos apanhados. Quem são os apanhados? São um dispositivo de representação que nos faz crer que apanhando justamente alguém desprevenido se produz uma espécie de verdade que resume esse algério. E isto, reparem, é algo que nós reconhecemos quando nos mostram a pessoa que é enganada por um estratégico qualquer deliberadamente montado para que a pessoa seja de facto apanhada, seja enganada, mas também é válido quando, por exemplo, se faz informação pressionando as pessoas para, em frente de uma câmara, responderem automaticamente às coisas mais incríveis desde o que é de estar a pensar naquele momento até qualquer coisa de aula. De facto, o cinema se tem algum património que nos pode ensinar alguma coisa para lidarmos com este mundo de tantas imagens em que vivemos é o de reconhecermos que a partir do momento em que se produz uma imagem ou um som há um efeito de responsabilidade somos responsáveis pela representação que estamos a produzir. E mais do que isso, a partir do momento em que se ligam duas imagens ou dois sons ou uma imagem e um som portanto, a partir do momento em que a montagem acontece está-se a construir melhor ou pior com mais ou menos talento com mais ou menos interesse uma determinada visão do mundo. Filmar é representar filmar é escolher. e um filme bastante recente, chamado Fragmentos de Tracy, um filme canadiano, de um cineasta chamado Bruce McDonnell, com uma atriz Ellen Page, que o ano passado teve uma nomeação para o Oscar, a melhor atriz do filme Juno, e que é um filme que condensa de forma muito insistente, muito exigente e ao mesmo tempo muito inventiva, esta questão do que seja representar o mundo através de imagens e mais do que isso. A outra questão que eu vos falava no princípio e que tem a ver com o facto de vivermos num mundo em que cada vez há mais ecrãs. Digamos que este filme toma à letra essa possibilidade de cada vez haver mais ecrãs e discute, na prática, como vão ver, as próprias formas de representação tradicionais do ecrã cinematográfico. Como? Dizendo-nos que a imagem que o ecrã nos dá, podem ser uma imagem, podem ser várias imagens. Vamos ver. Uma ideia muito experimental, de facto, que é a possibilidade de um filme não ser uma imagem que repose numa determinada situação, mas uma composição de imagens. E mais do que é isso ser qualquer coisa em que o ecrã é entendido como uma espécie de tapete de ecrãs. É muito interessante. É qualquer coisa que mostra como hoje em dia a dimensão experimental do cinema está ligada às mais diversas artes a começar por música. Aquilo que assistimos aqui é, obviamente, cúmplice de muitas experiências que se fazem, às vezes melhor, às vezes pior, na área dos telediscos. Mas, ao mesmo tempo, deixem-me dizer-vos uma coisa, que é uma ilusão que, por vezes, o nosso tempo presente favorece. Que é que, porque isto resulta de uma tecnologia muito apurada e muito contemporânea, que isto seria o resultado direto dessa própria tecnologia a que agora, finalmente, temos acesso. Ora, eu acho que vale a pena sublinhar que a relação entre criatividade e tecnologia está longe de ser tão linear e tão de causa e efeito. Deixe-me invocar uma referência que eu não sei se vocês conhecem, se estamos a aparecer uma vez à frente a esse filme. É um filme que tem a ver, curiosamente, com um evento musical o Festival do Woodstock, em agosto de 1969. Há um filme sobre Woodstock, que se chama Woodstock, que é, basicamente, um registro das principais performances desse festival, também do Ambiente à Rota, realizado por um senhasta chamado Michael Weblig, e que aplica sistematicamente, nomeadamente no tratamento das performances de palco, soluções que têm a ver com a fragmentação do ecrã. O ecrã surge dividido em duas, três, às vezes, mais partes, mais fragmentos, de acordo com a aplicação de uma tecnologia que, escusado de ser a dizer, em 1969, era completamente diferente daquela que possuímos hoje. Isto para dizer que a tecnologia não é uma espécie de ave de sésamo que, de repente, nos dá grandes ideias criativas. A tecnologia depende sempre da nossa inteligência para a aplicar e, portanto, da maneira como a aplicar. Aliás, há um lugar comum, muito corrente hoje em dia, que tem a ver com a dimensão mais óbvia da tecnologia e que o mais comum dos espectadores gosta de citar, que são os efeitos especiais do cinema. Como se, e é sempre o sentido subentendido quando se fala nos efeitos especiais, como se os efeitos especiais fossem uma espécie de aquisição recente do cinema. Em 1800, não estou a enganar, em 1895, um senhor chamado Jorge Meliesse fez um filme chamado Viagem à Lua, em que há uma lua que tem um rosto humano e em que há um furtão que aterra num olho da lua, o senhor Jorge Meliesse inventou os efeitos especiais. O efeito especial não é uma solução automática para coisa nenhuma, é um recurso técnico, absolutamente recorrente em toda a história do cinema e que não é em si mesmo bom ou mal. O efeito especial, como qualquer mecanismo técnico que se utiliza, depende do modo da sua utilização. E hoje o que isto é importante para dizermos que, de facto, a especificidade do cinema não pode ser resumida apenas pelos seus recursos tecnológicos. Nos tempos mais recentes, o cinema passou a viver e a conviver em termos de produção e em termos de expressão com os recursos do vídeo. E os recursos do vídeo são formas de filmar que, de facto, nos dão alternativas para produzir um filme. alternativas que não são boas nem mais, faço questão em voltar a sublinhar esse aspecto, mas que são, como qualquer outra, instrumentos de trabalho. E eu acho que também ali devemos resistir a duas espécies de preconceitos. Um é o preconceito purista do cinema que nos quer fazer crer que o cinema é fundamentalmente um fenómeno registrado em película. De facto, o cinema registrado em película ou registrado em vídeo pode igualmente ser interessante ou desinteressante, pode igualmente ser linear ou complexo. todo o tipo de separação que se possa fazer entre uma tecnologia e outra só faz sentido, só é realmente interessante, a partir do momento em que o pensamos como um instrumento adequado ou não à feitura de um determinado filme. E mais do que isso, é uma ilusão pensar-se que a integração do vídeo no cinema é também um fenómeno recente, resultante das câmaras de alta definição e da extrema substituição que trouxeram para a produção cinematográfica. De facto, vendo a obra de cineastas realmente pioneiros nessa área, como o francês ou o italiano Michelangelo Antonioni, vendo o que eles fizeram nos anos 80 e antes mesmo nos anos 70, portanto estamos a falar a 30 anos de distância, podemos verificar que o vídeo, o recurso às câmaras de vídeo, é qualquer coisa que, por assim dizer, está inscrito na trajetória histórica do cinema nas últimas décadas. Na certeza de que o vídeo, ou para sermos mais específicos, o digital está a criar condições que podem alterar de forma radical e provavelmente irreversível os próprios modos de percepção e espetáculo do cinema. Estou a pensar em quê? Estou a pensar concretamente naquilo que vos falei no princípio, nas telas de salas escutas. Hoje em dia, não sei até que ponto, vocês conhecem esse processo, simultaneamente tecnológico e económico, a questão da passagem das salas de cinema, da projeção tradicional em película para a projeção digital, é uma questão que se está a colocar de forma permanente em todos os mercados. Antes do mais, nos mercados maiores, em número de salas, e mais poderosos em termos financeiros, estou a pensar no mercado americano, mas é qualquer coisa que não é arriscado de prever que se vai colocar de forma determinante, insisto, em todos os mercados. E aquilo que está a acontecer, ou pode acontecer, é simultaneamente a passagem da maior parte das projeções da película tradicional para o digital, mas também a alteração de outra coisa fundamental. é que a projeção tradicional pressupõe, a projeção, passa a redundância, pressupõe a projeção num ecrã de qualquer coisa que está presente na própria sala, isto é, um filme em película, se coloca numa máquina, projeto. A projeção digital, e não tem nada de futurista a dizer isto, permite pensar em várias hipóteses completamente diferentes. O cinema, será que vai desaparecer? Eu não tenho resposta, obviamente, não sou perfeita, mas creio que se pode dizer com algum fundamento que, e não sei se isto é uma alguma notícia que a vocês, antes de cinema, o cinema pode estar desaparecendo. Aliás, o Godard, justamente o João Godard, uma vez interrogado sobre estas questões e sobre a possibilidade de o cinema morrer, respondeu com uma frase que eu gosto muito de citar, que no seu paradoxo resume aquilo que está em jogo, e a imprevisibilidade do que está em jogo. Dizia ele, eu aguardo a morte do cinema com otimismo. Eu não vos quero pedir para serem otimistas ou pessimistas, mas uma coisa é certa. Para quem hoje em dia trabalha no cinema, estuda cinema, quer lidar com imagens e sons, conhecer a complexidade desta conjuntura é absolutamente fundamental. E agora, poderão perguntar, ou eu pergunto-me a mim próprio, não fica alguma nostalgia daquilo que se vai perder? Para mim fica, confesso. E gostava de explicar o que é que fica como nostalgia. E tem a ver, no fundo, com uma noção que, ainda hoje, eu partilhava com o vosso professor José Luiz Cabralhosa, falando precisamente de um certo tipo de filmes que, hoje em dia, a maior parte que vocês descobriram, ou podem descobrir, através do DVD, através dos ecrãs disponíveis, sejam eles deste género ou de computador. De facto, quando pensamos em... E deixem-me situar estas memórias num contexto muito concreto. Os anos 50 e 60. Quando pensamos em filmes que vocês, eventualmente, conhecerão, nem que seja de referência, como... O ponto do Reu Coelho, Oran Sarabia, Doutor Givago, Aquela do Império Romano, quando pensamos nesses filmes, e pensamos na possibilidade de os descobrir, ou de descobrir, nos nossos ecrãs caseiros, Eu sou o primeiro a dizer que, bom, que, bom, de facto, não tenho nenhuma visão negativa, muito menos demoníaca, do DVD e da utilização do DVD. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais não seja, por uma questão de fidelidade à história, e, de facto, se gostamos de cinema, e se estudamos de cinema, a fidelidade à complexidade da história, dos filmes, é um valor importante. Por uma questão de fidelidade à história, eu tenho que reconhecer que esses filmes não foram feitos, não foram sequer pensados para serem vistos em ecrãs tão pequenos. Foram mesmo feitos, pensados, executados, quando a questão da difusão através desses ecrãs praticamente não se colocava. Na prática, quando nós vemos em casa, numa notável transcrição, uma cópia restaurada, o Laurence de Arábia, quando vemos no nosso ecrã caseiro, devemos estar a vê-lo 500 mil vezes mais pequeno, é de uma dimensão física que estamos a falar, mais pequeno do que a dimensão para a qual ele foi, de facto, pensando. E, portanto, isso coloca-nos perante uma situação um pouco insólita, mas que é a situação do presente. Nós herdámos uma coisa fascinante com mais de um século de história que se chama cinema, e, ao mesmo tempo, as condições de difusão desse mesmo cinema, na atualidade, nem sempre nos devolvem as condições ou as características através das quais os próprios filmes foram pensados e foram fabricados. É uma espécie de contradição em que vivemos hoje em dia que, por assim dizer, faz parte do nosso património cultural. É o nosso tempo, é com isso que temos que viver. E, reparem, é curioso, pensando um pouco mais fundo na questão da história, quando, e não foi por acaso que citei esses filmes, esses filmes apareceram com essa grandiosidade física espetacular porque apareceram, antes do mais, como reação à concorrência de uma entidade muito concreta, chamada televisão. Ou seja, esta contaminação da história do cinema pela televisão não é um fundo dos nossos filhos, é qualquer coisa que tem no mínimo meio cem. Sobretudo ao longo da década de 50, quando os, sobretudo os grandes estúdios de cinema começaram a perceber que havia essa nova entidade chamada televisão que estava a gerar uma concorrência extremamente agressiva e que na prática estava a retirar os espectadores das salas de cinema, o que é que esses estúdios tentaram fazer? Tentaram de facto oferecer aos espectadores aquilo que os espectadores não podiam ter em casa qualquer coisa de enorme, gigantesco, como diz a expressão clássica, bigger than life, qualquer coisa que só pudesse ser experimentada nas próprias salas de cinema. Hoje em dia, essa oposição entre as salas de cinema e a experiência caseira dos filmes é qualquer coisa completamente diferente, mas não seja porque para esses filmados homens elevados sabemos que a tecnologia nos permite montar em nossa casa de facto aquilo que para todos os efeitos são pequenas salas de projeção, pequenas ou grandes, depende dos recursos de cada um e do espaço para as montar. Portanto, aquilo que de facto está a desaparecer e foi por isso que eu quis lançar esta minha intervenção com essa ideia é o conceito clássico de sala de cinema. Não vale a pena chorarmos sobre o conceito porque isso não impedirá que as coisas se alterem, mas realmente hoje em dia ser espectador de cinema e fazer cinema julgo eu que tem que ser qualquer coisa que parta da consciência muito aguda dessa conjuntura cheia de contradições em que vivemos. Espero que isto seja suficientemente incompleto e imperfeito para suscitar as vossas ideias e eventualmente as vossas perguntas e estou à vossa disposição. Muito obrigado. 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 Como tínhamos dito no início portanto o Dr. João Lopes está à vossa disposição para fazerem as vossas perguntas. eu penso que se falarem suficientemente ao tudo aí consegue-se ouvir aquilo. Alguém quer fazer uma pergunta? É tão próprio. Eu sei que é sempre difícil realmente fazer a primeira pergunta é sempre aquela que está em baixo. Eu, por acaso, ia perguntar aqui para uma hora que tem a ver com esta questão do Instituto Almeida e da Filipe. Creio que o tipo de tal continua a existir-se bastante na questão da Filipe. Continuou a haver certos certos momentos uma posição que é um bocado avensa ao que eu digo. Estou lembrando que o fato que, por exemplo, o Siki Costa ter a partir de um vídeo por aí uma grande novidade tinha acontecido também com o David Lynch. Portanto, o que é esta resistência à comunidade? E esta transição? Primeiro. E a segunda questão? Esta é uma dúvida. A película está com nada a desaparecer? em relação à primeira questão, não queria cair em as populações fáceis e acho que há tudo. Mesmo num contexto relativamente pequeno como nós, as contradições internas no seio da profissão são evidentemente muitas. Aquilo que me perguntam, no fundo, tem a ver com o conceito que continua a existir em alguns setores ou em algumas pessoas e é o de que a película corresponde a uma espécie de pureza original do cinema e que, portanto, sair da película para outra coisa, neste caso, o vídeo, seria atentar contra essa pureza original. eu julgo que uma das razões práticas, antes de mais, que favoreceu esse preconceito tem a ver com o facto de, durante algum tempo, de grosso modo, até aqui há dez anos, ser muito sensível à diferença de qualidade, nomeadamente a nível de definição, a riqueza cromática da película e do vídeo. Mas, se calhar, vale a pena lembrar que, apesar de tudo, a história do cinema continuou-se a fazer de forma cúmplice entre uma coisa e outra. Não me lembro agora à data, mas terá sido há mais de 15 anos um cineasta que tinha feito coisas absolutamente extraordinárias em película, como o alemão, de novembro. Na altura em que apareceram algumas das primeiras pequenas câmaras de vídeo de características de facto amadoras, pegou-a numa dessas câmaras, foi a Cuba e fez um filme chamado Buena Vista, Social Club, que foi um filme que teve imenso impacto em todo o mundo e é um filme que tem uma imagem de facto, com aspas ou sem aspas, muito imperfeita, mas que não impede ser um real objeto de cinema, aliás, foi uma estratégia documental extremamente interessante que, além de mais, teve efeitos muito importantes na revitalização de uma certa música tradicional de copano. Ora bem, esse preconceito de algum modo está mais esbatido, quanto mais não seja, porque, hoje em dia, a evolução do digital é teórica e, de facto, a qualidade que se pode conseguir através do digital é incomparavelmente superior à que se conseguia à maioria dos idados. Portanto, nesse sentido, peço-me a segunda parte da sua questão. Essa película estaria... Ah, exatamente. Mais concretamente, se teríamos uma situação parecida àquela que aconteceu no vídeo da fotografia, em que a relação entre o preto e o branco e o cores, e de certa maneira, o preto e o branco e o cores, como que ele vai existir, mas é, por exemplo, um vídeo, já bastante restrito, dedicado a alguns artistas que, de facto, não obvide determinadas características, mas, em que as cores se generalizavam, sabíamos qualquer coisa deste género dentro da política? Pois, também, só posso especular sobre isso. Eu, sinceramente, acho que, que, por mais que o digital seja cada vez mais perfeito, e vai ser, seguramente, cada vez mais perfeito, não é isso que vai pôr em causa aqui, porque, evidentemente, há uma evolução paralela da própria equipe. E há momentos da história do cinema em que determinados cineastas, confrontados com as potencialidades da película, como agora com as potencialidades do vídeo, são levados a gestos criativos absolutamente extraordinários. Eu cito os dois que, para mim, são referências fortíssimas e que são, precisamente, exemplares de tudo o que eu vos referi há bocado. Ou seja, da interação constante entre a evolução tecnológica e a criatividade. com uma coisa não garante a outra, mas, sempre que uma coisa se consegue envolver com a outra, isso pode ser extremamente positivo. Em 1965, numa altura em que se começou a generalizar a película da preta e branca com sensibilidade bastante mais apurada e que, depois, para os fotógrafos e os amadores, foi o aceldo de película 400A, que era, assim, uma moda de evolução poder ter um quadro sinisado a preto e branco na sua Câmara Amadora. Mas, nessa altura, precisamente, para testar as realidades da película de preto e branco, o João Nicundar, mais uma vez, uma referência forte, como podem ver, fez um filme chamado Alphazil, que é um filme que tem dito de forma linear, é uma história de ficção científica, mas parte de um proposto estético e informal muito curioso. Ou seja, ele fez esse filme de ficção científica utilizando, não cenários artificiosos, mas filmando Paris, na altura. E a ideia era, e o filme, se o conhecem, se puderem conhecer, acho que poderão confirmar isso, era criar um mundo com uma dimensão fantasmática a partir dos cenários de Paris da época. E então, ele propôs ao seu diretor de fotografia, um dos grandes géneros da história da fotografia europeia, Raul Coutard, propôs-se uma coisa muito simples, que era a seguinte atitude, fosse onde fosse, que filmassem, e já que tinham uma película bastante mais sensível, e iriam filmar exatamente com a luz que havia. Enfim, não se conhecem muitos por nós como é que isso passou, certamente houve situações em que se utilizaram superfícies refletoras, ou isso, mas, por mais uma luzinha, não, era o clauvese. Isto, na prática, deu origem a uma coisa que aliás está registada num livro sobre o radar, num autor inglês, chamado Richard Cout, que era uma espécie de private joke da equipa, sempre tinham ver as rachas de trabalho, havia uma aposta de o que é que se ia ver, porque evidentemente houve quilômetros de película que foram para o lixo. Mas aquilo que ficou é totalmente extraordinário, e é um bocado exemplar desse desafio que, quando um material novo coloca. Outro exemplo é de 1976, e é o Taxi Driver do Martins Scorsese, que, de facto, também aí, de repente, os materiais disponíveis permitiam filmar à noite, e sabemos como o Taxi Driver à noite é tão importante, com uma intervenção mínima a nível da iluminação, e, sobretudo, com a capacidade de dar à noite como uma coisa não borrada, uniforme, mas densa, cheia de nuances e de inquietações. É mais um exemplo de como isso pode, digamos assim, forçar os cineastas, os diretores de fotografia, os criadores, de um modo geral, a tentar potenciar os próprios recursos técnicos que têm à noite. de como é pretende, eu partilho com si essa experiência da memória do que era a experiência do cinema há muitos anos. e dou-me conta de que, tudo isto, ouviado, escrevemos muito bem, se calhar, não sei, quase que diria que a maior parte dos nossos jovens estudantes já viram mais filmes no computador e em outros meios nesse tempo do que, obviamente, nas salas de cinema, que, aliás, fecham em todo lado e aqui também. Há uma outra experiência e a pergunta se ela será comparável a uma revolução que foi, há umas décadas também, à medida da literatura, o aparecimento do livro de Bozo. do livro de Bozo. É um, enfim, na altura que o leitura havia alguns esteticismos sobre o fim da literatura com o aparecimento do livro de Bozo. Mas, os dispositivos de ver sim, é no hoje, aproximam-se muito dessa transportabilidade que representou o livro de Bozo. a literatura, aparentemente, não morreu, mas eu creio que há, e era uma das discussões que eu estou aqui de acordo, é se esta comparação é inteiramente válida. Se calhar não é. Porque, ao nível da literatura, não se dificultou a perguntar se tinha acabado a literatura, o crime e castigo continuam a ver-se, ou não, gravemente, no livro de Bozo. O mesmo não se será com o Lauren Sarr. Isto é, a experiência que eles têm hoje no cinema, de facto, ainda é cinema, como o editor. É claro que havia aspectos positivos, como na literatura, porque há filmes, como disse, muito bem, não conhecíamos, se viam uma vez, e, porventura, nunca mais. Há experiências que, por exemplo, uma cinematéca, só pode existir mesmo no local, não pode haver cinematécas em todo o país, e nós aqui, os nossos cinema, não temos uma cinematéca, mas temos outras coisas e equipamentos que lhes permitem ver todos esses fluxos. A generalização, o acesso maior a todas, quase todas, as obras, isso é um aspecto positivo. Agora, naquela, quando se referiu aos anos 50 e ao crescimento dos filmes, de, por exemplo, do Álvaro Sará, e como, como, como o Televisão, eu pergunto, se, eu pergunto, se, no fundo, não foi definitivamente a televisão que venceu o cinema nessa confrontação, e que o cinema, como se televisionou, e ao longo ao longo, isso pode ser uma coisa boa, ao nível dos 90 e 60, pode ser uma coisa má, ao nível dos produtores, mas é muito importante. que eu acho que, evidentemente, fez, claro, uma magnífica síntese de uma série de questões e perplexidades com as quais nos confrontamos. Em relação, em relação ao livro e à generalização ou vulgarização, sem ser de presumativo, vulgarização do livro através do livro do bolso, eu creio que, apesar de tudo, há uma diferença que é importante, que é o facto de quando o livro passa de grande capadura para pequeno de bolso, a especificidade da escrita não desaparece. Quando quando Dostoiévski escreve Se Deus Morreu Tudo É Possível, seja qual for a dimensão do livro, é igualmente inquietante, porque há uma verdade específica da escrita que não foi alterada, de facto. E se, e penso que isso estava presente nas suas palavras, se eu insisti tanto na questão da transfiguração das formas de difusão do cinema, é porque, de facto, eu creio que elas estão a alterar a nossa própria relação material com os filmes e a nossa perceção do cinema como espaço de expressão. Eu vou-vos confessar uma coisa que eu detesto que os meus alunos me digam. Sobre um filme não tem nada a ver com o facto de eu cederem um ponto de vista eventualmente completamente oposto em relação ao meu sobre determinado filme, ao facto de me terem visto desesmado ou com indiferença, é eu perguntar se viram um determinado filme e responder-lhe. Vi um bocadinho. Vi um bocadinho. É como se nos puséssemos à frente das meninas do Velásquez. É, vi a infanta. O resto não reparei bem. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu acho que esta coisa de ser espetador, que é uma coisa evidentemente muito fútil de segunda televisão, ser espetador envolve enormes responsabilidades. Ser espetador é escolher olhar e ser surpreendido, desiludido, seduzido, irritado. E eu não estou minimamente à espera que o espetador do lado reaja como eu. Mas, de facto, há uma integridade da obra que importa ser conhecida e reconhecida. E o que me choca é que, hoje em dia, as formas de difusão do cinema muitas vezes favorecem aquilo que eu chamo um consumo ocidental dos filmes. espetadores, porque hoje em dia o espectador, ou muitos espectadores, são espectadores acidentais. É o espectador que, e vou fazer caricatura, mas não muito, é o espectador que chega em frente do painel de luzes no multiplex e olha para o painel de luzes e vê o nome do Brad Pitt ou da Angelina Jolie e, parênteses, o Brad Pitt ou a Angelina Jolie são, do meu ponto de vista, excelentes razões para ver um filme. Não é isso que tem caso. Ou vê que a sessão começa às 19h40 e da Angelina Jolie porque fica pronto a tempo de ir buscando. Não sei quem, e decida acidentalmente. As pessoas não têm a culpa de terem sido transformadas em espectadores acidentais, mas, de facto, isto significa que as motivações, muitas vezes, para ver um determinado filme são fracas. São fracas. Porque o espectador cai naquele filme como podia cair exatamente no filme ao lado. O espectador cai no no último no último bloco americano como podia cair no no último filme de Kung Fu vindo ao longe da Ásia. E o bloco de um estudo americano pode ser extraordinário. O filme de Kung Fu pode ser uma maravilha. Não é isso que está em causa. é o fato de a relação ser tão acidental, tão pouco motivada. E eu acho que, em parte, enfim, há muitos fatores que contribuem para esta situação, mas, em parte, isto tem a ver com uma perda de contacto com o património cinematográfico. De facto, há muitas coisas da nossa vida social em que isto não acontece. Nós temos todos um contacto com o património da história do futebol. Tudo bem. Qualquer dos presentes diz-te o nome Eusébio ou diz-te o nome Pelé e sabe quem são? E sabe situá-los no tempo? E sabe que pertenciam a um passado? Se eu disser Robert Rossum, quantos é que levantam o braço e me dizem que se esteja genial? Eu não responsabilizo ninguém por isto, muito menos que não cumpro ninguém por isto. Mas isto significa que há um apagamento da memória histórica do cinema que é muito triste, além de mais, que nos faz ter uma relação escassa com a história do cinema. Por outro lado, e não queria perder as duas sugestões, falou também do... Ajude-me, por favor. De outro ponto que eu queria referir. Exatamente. Exatamente. Este processo é paralelo, é mesmo contaminado, este processo de esquecimento com aquilo que eu falava no princípio, que é a generalização dos ecrãs. Porque os ecrãs são... são... eles são dispostos à frente como um elemento de informação. De facto, muitas vezes são um fator de distração. Porque são demais. Nós não conseguimos receber tanta informação. Há uma situação, uma cena de um filme que eu gosto de citar, que é uma espécie de símbolo do poder que os ecrãs adquiriram na nossa existência como qualquer coisa que nos confere uma determinada identidade. É no filme do Steven Spielberg, o Minority Report, vocês se recordam? A certa altura, o Tom Cruise é sujeito a uma transplantação de um olho. Que é um olho que vem de um... de uma personagem de um japonês. E... ele entra numa loja da Gap, acho que foi. E... e os ecrãs mexem-se todos quando quando ele entreiou-se uma voz. Welcome Mr. Yamamoto. De repente, ele transformou-se no homem do olho que ele próprio transporta. Porque vive numa sociedade em que os ecrãs não são apenas reprodução de imagens, são elementos de um sistema global de vigilância. E... eu não estou a dizer que vivemos numa sociedade idêntica ao Minority Report. Mas, de facto, esta saturação de informação visual que recebemos é-nos muitas vezes apresentada e vendida como um enriquecimento. Ora, importa dizer que, evidentemente, o DVD é uma coisa fascinante, a internet é uma coisa fascinante, mas a acumulação da informação por si só não gera conhecimento. o conhecimento é outra coisa, é mais exigente. Exige síntese, exige integração, exige, de facto, o trabalho da nossa consciência e não apenas a recepção de mensagens mais ou menos mais ou menos soltas e constantes. Portanto, isto para dizer que, estranhamente, e é este paradome que eu queria resumir para concluir a resposta às suas observações, estranhamente, a proliferação de ecrãs em que vivemos nos dá mais hipóteses de ter mais relações com o mundo do cinema e, ao mesmo tempo, isso faz-nos perder memória do próprio ensino. É uma consciência completamente perverso, do qual, no mínimo, seria bom que estivéssemos bastante conscientes. Mais última pergunta? Se os jovens curiosos de dinâmica e de barcina têm-lhe uma pergunta a fazer? Se não têm nenhuma pergunta, eu pedi a licença para concluir com um pequeno filme, ainda mais pequeno, dois minutos. É um filme do Valar, precisamente, que se chama Je vous salue, s'arrête. É um filme que, de um ponto de vista, resumo bem uma ideia que, se eu, pelo menos, conseguisse fazer passar essa ideia, ficaria se despedir que uma imagem que é qualquer coisa que transporta uma memória, uma história, não é uma evidência. É uma coisa que nós trabalhamos com o nosso olhar, com o nosso conhecimento, com a nossa perceção, com as nossas emoções. Vejam-me. sobre a qual vale a pena pensar, ideia de que a cultura é a regra e a arte é a gestão. Aplausos. 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 em nome da audensidade da dor inferior, uma lembrançazinha. Esperemos que esta tenha sido a primeira de outras vezes que nos venha a felicitar. Muito obrigado. Closed-up. 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 uma que mudou tudo. Só que o que mudou fomos nós. Depois que percebemos a segunda coisa, o filme, de facto, tem essa maravilha em filme, que é uma coisa que eu acho que é o cinema. Regressa sempre como o presente. É sempre igual. Nós é que mudamos. E quando nos sentimos mudando de face aos filmes, eu acho que isso é uma boa edição para perceber os filhos da tradição. Muito obrigado.